Tá Podem jogar o mal nas minhas costas Podem cobrir com calma a resposta Podem gritar que eu não serei feliz Tá Podem deixar impressos meus pecados Podem girar meus medos num tornado Podem guardar somente a cicatriz Tá Podem me convocar pra uma guerrilha Podem cercar de ódio a minha ilha Podem tentar ferir o que é bom Tá Podem ditar meus textos para as moscas Podem roubar as pérolas das rostras Podem calar o grito do meu som Eu Me sinto leve, leve pra deixar Que o peso pese eu posso suportar Toneladas de rancor Nos quilômetros à espera ao meu redor Me sinto leve, leve pra deixar Toda essa coisa que ousa me arrastar Sigo breve igual vapor Entre as nuvens até o céu Se para La 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 E eu me sinto leve, leve pra deixar Que o peso pese eu posso suportar Toneladas de rancor Nos quilômetros à espera ao meu redor Me sinto leve, leve pra deixar Toda essa coisa que ousa me arrastar Sigo breve igual vapor Entre as nuvens até o céu se põe La, ya, 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 ya A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL